Oi gente, tudo bom com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Lu e esse é o canal Tui Live. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de vlogão pra vocês. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família rumo aos 4 mil inscritos. Fala oi gente, eu sou um bebezinho do rock. Olha sua roupa gente, vê se eu posso. Guns and Rolls. Fala, quem aí gosta de Guns and Rolls? Eu gosto. Eu gosto. E eu adoro essa música. Olha que lindo gente, tô apaixonada nesse lookinho dele. Lookinho de bebê do rock. Ó gente, o Matheus acabou de chegar da escola e ó o que ele trouxe. Que que é isso meu filho, explica. Em português é um? Não sei. Dinossauro. Ah, dinossauro. É um dinossauro gente, ó. Eu falei que aqui no Japão as crianças fazem bastante essas coisas assim. É, reutilizar o que seria lixo, né? É, aí ele pegou aqui ó, latinhas de Guaraná, os 4 né, fez o pezinho do dinossauro. Uma caixa de laranja. Não, eu peguei 4, peguei 3, daí um tá esse ó. Isso aí. Esse daqui do meganê. Ele tá andando. Aqui é a cabeça do dinossauro? Explica pra galera aí. Ele come. Ó gente, ele come. E aqui atrás é o rato. Aí ele, ele, ele tá, tá. Tá. Comendo? Não, comendo não. Tá andando. Tá andando, olha. E aí, aí o cinco, fica assim ó. O rabo, né? É. Semana passada, gente, todo dia, praticamente todo dia, ele tava levando algo, tinha que levar caixa, podia ser caixa, latas, e isso daqui é tudo que ele levou e aí ele criou. Porque se aqui já levei um monte, aí vai ficar tardinho pra levar tudo. É, é verdade, você levou um monte, né? Legal, meu filho. E aí galera, estamos indo lá no terreno agora, no Hatake. O que que a gente vai colher? Cebolinha. Cebolinha. Cebolinha do que hoje nós estamos aqui, nós estamos com a espada. E aí, vai ter de volta para o fim. E a gente vai ter a couve, porque esse ano, esse ano que vem, nós vamos plantar a couve. Então, bora lá. Chegamos aqui, gente. Vamos ver como que tá lá. Gente, tá frio hoje, hein? Ó o Miguelzinho como que tá aqui. Ó. Até tantei um pouquinho o rocinho dele, porque tá bem frio. Ih. E aí, tem alguma coisa aí? Tá nascendo. Tá nascendo, hein? Tá bem pequenininho, ó. Tá nascendo. É, mas não era pra tá grande já, ó. Tá queimando até, ó. Tá queimando, né? Queimando. Frio tá queimando. A gente veio pegar a cebolinha, gente, só que não é a nossa. É a do senhor, que cuida da horta dele aqui do lado. Ele falou pro maço aqui, quando a gente precisar, pode vir pegar. Na verdade, ele falou que ele vai parar também de plantar aqui. Aí eu vou poder plantar tudo aqui, ó. Ele vai parar? É. Aí eu quero fazer uma roça de mandioca. Mandioca, top, hein? Milho, hein? Também milho. Tá bem legal, gente. E, ó. Ah, essa daí? Tá. Tá bem linda, né? É. É, mas aí se chega aqui, ó. É só puxar, né? É, só puxar, assim. Olha, brócolis. É, brócolis. É dele. Olha, gente. Dá pra plantar brócolis também. Tudo isso é brócolis. Dá um dólar, hein? É. Olha o Rati lá, gente. Esse ratinho aqui é paciente. Oh, eu queria ir. Rati e sua mania de cagar literalmente no meio da rua. Se passar um carro aqui, ó, vai ter que esperar. Força, guerreiro. Aqui é meu cantinho. E aí, galera? Já fomos no mercado hoje. O Márcio já tá fazendo a feijoada em casa. E eu tô indo levar o Masaku pra ir brincar na casa do amigo dele. Com o Miguelzinho aqui, ó. E vamos lá, né, filho? Aí quando ele chegar, ele vai comer a feijoada. Esse daqui, gente, é um restaurante bem popular aqui no Japão. Chama Tsukiya. Vocês estão lendo ali, ó. Tsukiya. É um restaurante, eu digo popular porque é bem baratinho, mas é bem gostoso. Eu amo. Desde que nós chegamos aqui no Japão há quatro anos, que às vezes que a gente vai nesse restaurante, eu sempre peço o mesmo prato. Eu adoro. Gente, antes essas duas casas aqui não tinha, né? E assim, construiu muito rápido. Esses dias mesmo a gente tava passando aqui e a gente falou, nossa, já construiu outra casa. Muito rápido. Gente, cheguei em casa. O Márcio já fez a farofinha. Aí agora eu vou colocar arroz pra fazer. E a gente vai fazer esse arroz aqui que a gente comprou no Côstico, que é um arroz estilo do Brasil. Vou mostrar pra vocês. E ó o panelão. Essa é a nossa panela de pressão aqui do Japão. O Márcio já fez um quilo de feijão. Quase pronto, né, amor? Só falta dar aquela puradinha da feijoada. Quem já acompanha o nosso canal aí há algum tempo, há alguns anos, sabe que todo ano, final do ano, assim, essa época de inverno, né, dezembro, janeiro, o Márcio sempre faz a feijoada. Teve anos aí até que a gente fez várias vezes. E esse ano a gente vai fazer, né? Vamos também convidar os nossos amigos japoneses, né, pra experimentar. Que a gente tá o ano inteiro falando dessa feijoada com eles. Inclusive, né, amor, ano passado a gente tinha agendado, não foi? Logo começou a corona? Acho que foi em janeiro. Esse ano, amor. Esse ano, em janeiro, a gente ia fazer uma reunião. Ia várias pessoas, só japoneses, pra comer feijoada do massa. Só que aí foi bem quando começou, assim, a crise de corona e a gente teve que desmarcar. Mas esse ano vamos ver, né, se eles vão experimentar. Hoje quem vai provar é a nossa vizinha japonesa, quem acompanha até nos stories sabe que é a Batchan. Batchan, pra quem não sabe, é a vó, que a gente adotou ela e ela adotou a gente. Então a gente vai levar a feijoada pra ela. Vou almoçar agora, gente, olha. Aqui é o vinagrete que eu fiz, coloquei pepino também. Farofinha, só faltou a couve. Essa tá quase completa. Ó, gente, o arroz aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas é uns grãos igual do Brasil. Acho que do Brasil ainda é um pouco maior, mas até que ficou bom. Fiz temperadinho com alho, cebola e sal. Faz muito tempo que a gente não come arroz assim. Gostei. Gente, acabou de chegar um recebidinhos aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês que eu estava ansiosa, porque eu já sabia que ia chegar hoje. Essa caixa aqui, gente, tá pesadinha. Ó, colocaram até meu nominho aqui, que bonitinho. Vamos abrir, porque tem coisa boa. Já vou falar aqui, gente, que esse é um recebidinhos, que o Cozinha do Shirai enviou pra gente, tá? Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Antes de vocês verem o que é, vocês já correm lá e seguem eles. Assim, vai ser a primeira vez que eu vou provar, né, os pães deles. E eu tô bem ansiosa, porque eu tenho certeza que é maravilhoso, gente. Eu vejo lá, eu acompanho eles lá no Instagram e eu babo pelas coisas que eles postam. Então, seguem eles lá. Mesmo que vocês não moram aqui no Japão, segue lá, porque eles colocam várias dicas legais de receitinhas saudáveis, tá? Eu adoro. Gente, olha essa embalagem, que capricho! Me amei, amei! Thank you, Cozinha do Shirai. Gente, pera, ó, eu já tô salivando. Esse daqui é um pão de forma branco com alho, queijo e orégano, gente. E o melhor, de fermentação natural, gente. Eu tô muito, assim, ansiosa pra provar, porque eu nunca comi nada de fermentação natural. E é super saudável. Olha que lindo, ó. Olha essa embalagem de Natal, detalhezinho, ó. Nossa, e é bem pesado, gente. Bem pesado. Olha a casquinha. Ai, meu Deus, para de falar. Para de falar, vamos ver logo antes que o bebê chora, né, meu filho? Tem mais coisa aqui, gente. Cookies saudáveis. Cookies mix saudáveis de castanhas. Aí ela escreveu, obrigada, Luana. Ai, gente, amei! Olha essa embalagem, que lindo! Gente, que lindo! Olha o tamanho desse cookie. Gente, eu já vou abrir pra vocês. Espera, vamos ver primeiro. Gente, olha esse pão, que lindo! Espera, vou ter que pegar a câmera. Gente, até peguei a câmera pra vocês verem melhor. Olha que lindo! Essa embalagem. E como é pesado, olha! Vamos ver o que está escrito aqui. Pão de fermentação natural. Pão redondo de gergelim com nozes. Olha, gente, que linda essa embalagem. Esse pão, o cookie e esse pão aqui de alho, queijo e orégano. E tem um papel aqui, gente. Vamos ver. Olha, vamos ver. Está escrito. Cozinha do Shirai. E aí eles mandam, né, um papelzinho falando do benefício dos pães com fermentação natural. Ó, o índice glicêmico mais baixo. Eu vou ler direitinho, ó. Mas eu vou deixar aqui pra vocês lerem também, ó. Que legal! Vou deixar aqui que eu já vou ler. E olha isso aqui, gente. Sério. Mi, Under, parabéns pelo capricho. Gente, detalhe. Isso daqui, a Mi fez à mão. Tudo isso daqui, ó. Olha que capricho. Fermentação, cozinha dos Shirai. E aí aqui é todo o cardápio de tudo que eles vendem, ó. Eu já vou, meu amorzinho. Você quer comer um pãozinho? É! Você quer comer um pãozinho? Tem pão redondo simples, pão de cacau, cacau preto. Com gerginha, safrão. Pão de leite, ó. De coco. Tem pão doce também. Cadê? Aqui, ó. Pão doce de bab... Ah, não sei como é que fala, gente. Babka. Panetone. Eles estão fazendo panetone agora, né? Que é época de final de ano. Bolo nuvem. Ó. Cooks saudáveis. Tem pão francês também, gente. Olha que cardápio maravilhoso. Vou deixar aqui na minha geladeira esse cardápio. Sério. E ó, aqui as redes sociais deles. Facebooks e Instagrams. Cozinha dos Shirai. Gente, vamos comer. Eu vou passar um cafezinho agora pra gente abrir. Não sei nem qual que eu vou abrir, porque eu quero comer tudo agora. Agora que eu vi que eles colocaram até um bilhetinho pra gente. Uma mensagem, né? Vamos abrir. Eu vou abrir esse primeiro. Inclusive, gente, quero convidar vocês a ir lá no meu Instagram e a participar de um sorteio de Natal. Que eu e mais oito patrocinadores incrível estamos fazendo. E um desses patrocinadores é o Cozinha do Shirai. E é esse pão aqui, gente, que vai sortear. Que o Cozinha do Shirai vai sortear, né? Nosso sorteio de Natal. Que é esse pão redondo de gergelim com nozes. Olha que show de bola. Né? Então vai ser nove prêmios. Eu vou estar sorteando um curso de automaquiagem. Que pode ser tanto presencial como online, né? Só que é só pro pessoal aqui do Japão, tá? Então se você é aqui do Japão, vai lá no meu Instagram. Que tem uma publicação. Que é a foto oficial, tá? Pra vocês verem quais as regras pra estar participando. E vocês podem ganhar esse pão mara. Então vamos abrir. Vou abrir. Dá até dó de abrir, gente. Porque é tão caprichado. A gente vai comer esse daqui hoje primeiro. Né, meu filho? O Matheus acabou de chegar. E ele falou que quer abrir esse primeiro também. Então... Vamos lá. Olha o cheirinho de pãozinho. Deixa eu até vir aqui pra ver se vocês estão conseguindo ver. Olha. Agora que eu vi. Olha esse detalhe aqui. De Natal. Lindo. Olha, gente. Dentro. Que lindo. Ele é bem crocante, gente. Essa casquinha aqui, ó. Super crocância. Calcância. Bom? Bom? Top, top? Qual o pão é esse daqui? Esse, esse daqui. Gente, comi. Acabei nem filmando. Pra cá, porque eu filmei pro story. Tem um pedaço aqui ainda, ó. Mas eu comi um pedação. A fatia, gente, é muito grande. Vocês acharam a do Matheus grande? Só que a minha era muito maior. E o legal desses pães é que dá pra congelar, né? Inclusive, lá no Instagram deles, eles vão ensinar como que faz pra você congelar, né? Da forma correta. E como é bem grandão, eu vou congelar. Porque eu quero comer todo dia. E é muito bom, gente. De verdade. Eu comi o de gergelim com nozes, né? Que é o que vai ser sorteado lá no meu Instagram. E, nossa, que delícia. Você sente, assim, as nozes grandonas, sabe? Eu amo grãos, né? Oleaginosas. E adoro sentir. É muito bom. E eu comi uma fatia grandona, que é, tipo, o tamanho da minha cabeça. E eu fiquei super satisfeita, gente. Eu até ia comer o cookie agora, mas, assim, se eu comer, vai ser de zóio. E eu quero degustar mesmo, sentir, né? E se eu comer cheia, não vou sentir. Então, eu vou esperar um pouquinho. Mais tarde, eu vou provar, junto com o Matheus e o massa, o cookie. E aí, amanhã, a gente vai provar esse daqui. Eu até queria provar, só que aí vai ser muito zóio, né? E dá até dó de abrir. Olha que lindo. Esse daqui, o de alho, queijo e orégano, a gente vai provar amanhã. Ok? Então, fica a dica, viu, gente? Vai lá, segue eles. Entrega pro Japão inteiro. E se vocês estão no Brasil, segue também, porque eles postam bastante dicas de alimentação, de produtos saudáveis também, tá? E, gente, né? Eu acabou que eu nem tinha falado do sorteio aqui no canal. Mas vai ter um sorteio lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Vai lá seguir, que o sorteio vai ocorrer no dia 27 de dezembro, tá? Então, vocês têm até o dia 27 pra participar. Lá no meu Instagram tem uma publicação oficial, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês saberem qual é. Vai lá, que lá na descrição eu escrevi direitinho como que faz pra vocês estarem participando, o que vocês têm que fazer, porque tem as regras, tá? E corre que dá tempo. Dá tempo, porque hoje é dia 10, então, mesmo quando esse vídeo for pro ar, ainda dá tempo. Se você não tem o Instagram, crie um Instagram só pra você estar participando, tá bom? E é isso. E mesmo se você for do Brasil, vai lá, segue, fica de olho, porque em breve, acredito que em janeiro, no máximo em fevereiro, eu tô pretendendo fazer um sorteio pro pessoal do Brasil, tá bom? Mas eu só vou saber depois desse sorteio do Japão. Eu vou ver como que vai ser, porque é a primeira vez que eu faço sorteio no Instagram também. E aí, depois eu vou ver aí as possibilidades de fazer um pro pessoal do Brasil, porque tem bastante gente, tanto aqui no canal e também lá no meu Instagram, ok? Então, bora lá me seguir, seguir o Cozinha do Shirai e participar do sorteio. Ó, gente, minha amiga Japa acabou de vir aqui, me dar esse livro aqui, ó. Que legal. Eu até estranhei, a campainha tocou, ela trouxe livro de candi pra mim estudar, falou que é um presente. Ó, gente, eu tô sem livro de candi, esse daqui também vou ensinar pra mãe. Vai ensinar, né, meu filho? Ó, mas esse daqui, esse daqui a mãe sabe, Você sabe, né? Sim, né? Porque... Aqui tem... Cadê? Aqui tem... Gente, é os números, né? It... Um... Olha aqui dentro, que show de bola, ó. Dá pra ver o queijo aqui, ó. No meio dele tem queijo, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Esse daqui é de orégano, queijo e alho. Uau! E gergelim em cima, né? É, galera, aqui eu ganhei do meu trabalho, ó. Trabalho de caigo, trabalho de cuidador de idoso, paga mal, Mas nós ganhamos bastante presente, viu? Esse daqui foi presente do caixá, Do hospital que eu trabalho, que tem clínica, né? Eu trabalho na clínica. Que que é isso? É uma balança. Vou mostrar pra vocês, já. Vou desligar aqui. Tem que tirar o... Ó, gergelim até com pilha. Já vem com pilha. É uma balança que você põe a sua idade, né? O ano que você nasceu, tudo certinho. É homem, mulher. Aí ele vai te pesar. E vai te dar uma quantidade de caloria diária Que você tem que consumir, De acordo com o peso que você tá. Eu tô acima do peso. Então aqui, por exemplo, Ele pediu pra mim consumir 1.720 calorias por dia Pra eu chegar no meu peso ideal. E já te mostra o tanto de gordura corporal que você tem, né? É. Legal, gente. Bem bacana. E essa daqui, ó. Aqui dá pra ver bem no cantinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tem a calorias e o candidinite. Ou seja, a quantidade de caloria que eu tenho que gerir por dia. E o massa também ganhou, gente, um vale-bolo. Vai ganhar um bolo de Natal, amor? Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Lá do trabalho dele. Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Vai ganhar um bolo de Natal no dia 17. Obrigado.